Em todos esses anos eu tenho mais ou menos 18 sketchbooks, se eu não me engano, desde a adolescência, do pouco que consegui recuperar, até os estudos de hoje em dia. Então a gente tem aqui uns 12 anos em companhia de vários sketchbooks, e na tradução literal, sketchbooks significa caderno de rascunhos, ou como alguns conhecem, por caderno do artista. Quando eu penso em sketchbook eu lembro de mim, criancinha, sempre desenhando num caderno argolado de folha sulfite. Com o tempo esse vínculo com o caderno de artista foi se aprofundando e se tornando uma das formas interessantes de autoconhecimento, do meu próprio processo criativo, de mim, como pessoa e como artista, quem eu sou, por que eu faço, como eu faço. Além de poder analisar todos esses meus estudos de anos e encontrar meus próprios padrões ou possíveis marcas que eu deixo. Sketchbook é um tema muito marcante e nostálgico pra mim, porque ele tem aquela temática da aquarela no meu TCC da faculdade de moda, com as estampas em aquarela que eu tive que fazer. E eu tive que pesquisar exatamente sobre todo o meu processo criativo presente nos meus sketchbooks. Então, tudo o que eu mencionei nesse vídeo é literalmente minhas experiências pessoais, meus pontos de vistas, baseados nos estudos do meu TCC, tudo o que faz sentido pra mim. Outros artistas e criativos podem e devem enxergar tudo isso de outros jeitos, portanto, isso não quer dizer que é uma regra imposta por mim, tá bom? Pra quem tiver curiosidade sobre o meu TCC, tem um vídeo só sobre o TCC, um não, dois, somente sobre o meu TCC aqui no canal, vou deixar linkado aí pra vocês, tá? Automaticamente, quando você entra no meio artístico, se você frequenta alguma exposição, conhece artistas plásticos e de outras áreas, faz algum curso e quer desenvolver um caderno de desenho, a gente sempre tem um certo receio de querer fazer certo, ou de seguir um manual de instruções, que de primeira ele seja incrivelmente bonito de se ver. E é esse receio e esse medo sempre aparece pra maioria das pessoas, mas eu não sou um artista, como que eu faço, como que eu posso fazer? Existe um certo peso e é um pré-julgamento de que somente artistas ou pessoas criativas podem e sabem fazer um livro de artista. E é esse receio de fazer esse objeto inalcançável, que muitos colocam como um objeto de desejo, ou um objeto livro, ou livro-objeto, num pedestal. Porque acredita que existem certas regras, ou materiais caros, ou qualquer outro empecilho. Então, se qualquer pessoa pode montar um álbum de fotos, um diário, ou até um scrapbook, então você também pode e deve criar um livro de artista, um caderno de desenho, um caderno de rascunhos. Qualquer pessoa pode ser um artista e, consequentemente, fazer esse caderno de desenho. Tudo que você precisa e que você tem com você é, seja curioso, queira entender o mecanismo das coisas à sua volta, e queira registrar isso tudo da forma que você quiser. Seja por colagem, desenho, escrita, fotografia, ou seja o que for. Não precisa de talento e muito menos dom, até porque o dom não existe e talento a gente desenvolve com treino e prática. O restante você pode encontrar num tutorial sobre como fazer um caderno artesanal personalizado para você, por exemplo. O que é, então, um livro de artista? Ele designa um grande campo artístico, ou categoria. É uma obra em forma de livro, inteiramente concebida pelo artista e que não se limita a um trabalho de ilustração. O uso do livro ou caderno como veículo de expressão, uma forma também de ver o tempo pelo livro, registro e testemunho. É também um veículo para exercícios com a sua própria identidade, que se encaixa em quatro tópicos. O livro do artista, que é onde o artista é o autor. Existe o livro de arte, que é um livro em que a arte ou artista é o assunto. O livro objeto, que eu citei lá anteriormente no começo do vídeo, que é um objeto de arte que alude a forma de um livro. Ou o livro obra. É uma obra de arte dependente da estrutura de um livro. Qual que é a finalidade para o sketchbook? É claro que se você tiver uma finalidade para o seu caderno de desenho, colagens, pinturas, isso vai influenciar em como que ele vai ser. Ele vai ter folhas finas, médias ou grossas? Ele vai ter folha com textura ou sem? Ele vai ser, essas folhas vão ser coloridas, brancas ou pretas? Seja para desenhar, fazer colagens, pinturas, fotografias. Ou por que não fazer tudo isso? O sketchbook é literalmente um livro obra, um livro de arte, onde ele será o seu suporte para seus experimentos e estudos. Eles não necessariamente precisam ser bonitos e fotografáveis para comprovar que de fato você é um artista incrível. Ou que só sabe fazer artes lindas para postar nas suas redes sociais. Se seus estudos serão bonitos, isso é relativo. Encontramos também beleza na feiura. Isso tudo será consequência dos seus estudos e experimentos. Ter desenhos, trabalhos artísticos feios é só uma forma de enxergar o mundo. Estamos muito moldados com o imediatismo das redes sociais, em dar ênfase apenas nos resultados e que eles sempre serão bonitos para se fotografar e uma forma de romantizar também, que o processo criativo a gente acerta de primeira. E é justamente com o livro de artista, o sketchbook, que a gente desmente essa afirmação. Tem um fotógrafo, o Léo Rubin Fien, que ele já dizia Um sketchbook com esboços não é mais do que o seu nome sugere. Ou seja, o sketchbook, né? Um terreno para tentativas preliminares na execução de ideias que podem, com o tempo, ser descartadas ou podem evoluir constantemente em obras mestras. É um registro de fracassos e sucessos rudimentares que são de poucos interesses para qualquer um além do artista responsável por eles, exceto quando nós podemos associá-los a realizações maiores. Contudo, esboços e anotações ocupam um grupo intermediário entre pensamentos inexpressados, não registrados e a arte pública acabada. A persona do artista transparece até no mais calculado projeto público, mas nos cadernos ela é o objeto da obra. Dicas do que não fazer no seu sketchbook. Uma coisa que eu aprendi com o tempo é tentar não criar uma obsessão em somente criar artes bonitas e ótimas para postar nas redes sociais. Isso aí justamente vai te limitar a se soltar criativamente toda a sua essência e vontade de criar. Lembre-se que seu sketchbook é uma ferramenta de suporte para suas ideias e seus testes pessoais. Quanto mais focarmos apenas nisso, mais nos cobraremos, mais criaremos inseguranças, incentivaremos ao perfeccionismo e à comparação com outros artistas, que possuem uma jornada e uma bagagem artística diferente da sua, diferente da minha. Uma das formas de chamar a senhora síndrome do impostor para sua porta. É natural errarmos várias vezes durante esses estudos e esses processos e é justamente com eles que a gente aprende a melhorar o que fazemos. É com eles que encontramos a melhor forma de criar ou de construir algo para que no futuro ele possa ser bonito. Dicas de como encarar o seu sketchbook. Se você quer começar um sketchbook, antes de tudo, encare-o como uma forma onde você vai poder ser você mesmo, com os seus defeitos, com as suas ansiedades, as suas inseguranças e seus acertos. Você vai poder errar sem ser julgado. Está liberado também para você poder rabiscar do jeito que você quiser. Está super liberado para você fazer experimentos que dão errado e que dão certo. Consequentemente, aprender também a lidar com suas frustrações. Você vai poder desabafar por meio de imagens, por meio de escrita, por meio de colagem, fotografia, sei lá. Você pode rasgar, molhar, jogar tinta e sujar. E isso você vai aprender a desapegar de um trabalho seu, o que é muito necessário no processo criativo. Você vai poder fazer sobreposições de diversas formas. Você vai poder usar de cabeça para baixo e fora da ordem. É uma liberdade que eu não sei descrever. Recomendo. Você vai poder criar a sua própria forma e a ordem de usar seu caderno. Você não precisa necessariamente começar do começo, ir para o meio e para o fim. Você pode ir no começo, depois você vai para o fim, depois vai para o meio. Você pode usar de ponta cabeça, você pode usar do outro lado. Você pode só usar o lado da direita ou só o lado da esquerda. Você vai criar as suas próprias regras e as suas próprias limitações. Como que eu lidei com os meus sketchbooks? Agora, eu lembro e estava analisando justamente todos os meus sketchbooks aí na minha cama e eu estava relembrando todos que eu já andei fazendo. A primeira leva de sketchbook, eles eram geralmente cadernos A4 argolados com folhas de papel canson. Então, geralmente tinha uns 200 de gramatura. E eles tinham muitas colagens, desenhos e pinturas. Tinha também caderno de brochura A5, então eu usava bastante esses tamanhos, A4 e A5. E de 2006 a 2012, que foi mais ou menos os anos ali dos sketchbooks que eu usei, eu usava muito para me ajudar a descobrir os usos deles, conhecer o meu processo. Eu era muito perfeccionista seguindo as regras convencionais. Tinha muitos desenhos sempre na vertical, na horizontal ou na avessa da folha. Tinha poucas referências grampeadas ou coladas nas folhas dos cadernos. E ali, mais ou menos, no meio e no início ali da fase dos meus sketchbooks de 2012 a 2014, eu comecei a usar bloco e caderno destacável, que acabou virando mural para a parede do meu quarto, que até um tempo, muito tempo atrás, era praticamente o cenário aqui dos vídeos do YouTube. Aí eu comecei também a usar vários cadernos de brochura da Cícero, que eram aqueles que tinham papel super fininho, pólen, e mesmo assim eu fazia uso de aquarela e nanquim. E eu adorava ver que a aquarela e o nanquim, eles manchavam o outro lado do papel. Isso não me incomodava, porque eu brincava também com essas manchas. E essas texturas que se formavam. Então, eu me libertei em relação a isso. Eu me desapeguei. E foi uma forma bem interessante de trabalhar artisticamente com essa questão. Tinha muitas, eu lembro, tinha muitas colagens de folhas secas de plantas que eu gostava, porque eu buscava muito por texturas e formas. E para brincar também com a questão do tempo, eu pegava uma planta que no momento estava viva ali, né, com cor, e prendia no sketchbook. E daí, até terminar ele, essa planta já estava completamente seca e murcha, e com outros tons de cores. Eu gostava muito de brincar com isso. Tinha muitas flores espalhadas pelo caderno, soltas, né, como se fosse marca página. Tinha muito desapego, desprendimento dos meus testes, né. Eles eram perfeitos justamente para os meus testes, como eu expliquei ali das manchas, né, do papel que mancha para o outro lado. E os meus sketchbooks, nessa fase, eles eram muito mais coloridos e mais sujos, porque eu gostava e experimentava muito mais. Eu tinha uma liberdade muito ampla para poder experimentar mais. Então, muitos sketchbooks também ficaram bem gordinhos. Eles não fechavam como antes, né. E isso é muito interessante, porque você vai percebendo a forma como que você usava cada sketchbook em cada fase. E é a partir daqui que eu comecei a experimentar muito mais. Mais para frente, teve a fase dos meus sketchbooks mais experimentais, que começa com o caderno vermelho, que tem a minha capa toda arriscada, com uma frase inspiradora, que eu já nem lembro mais, porque já está se perdendo com o tempo. Tinha algumas características anteriores dos sketchbooks da fase passada, da questão do desapego, do desprendimento, das manchas, o papel. E também era mais gordinhos, porque não conseguia fechar de tanta coisa que eu fiz e a página estufou. Tinha diferentes formatos, tinha tipos de folhas diferentes. Então, era tanto do tamanho A5, quanto A4 e A3, que era o maior sketchbook que eu já tive. O A3 é praticamente duas folhas A4 juntas. Então, tinha também muitos sketchbooks que eu fiz costura à mão, que eu acho que foi lá em 2016, talvez, que eu tenho um sketchbook A4 com várias folhas. E tinha também um sketchbook para viagem argolado 100% algodão, que esse eu não faço ideia onde que eu guardei, mas eu lembro que ele existe. E por último, a fase mais aquarelística que eu tive na minha vida, e está sendo por enquanto, tanto com os sketchbooks encadernados artesanalmente, que tem um vídeo exclusivo deles aqui no canal. Eu vou deixar tudo linkado aí embaixo. Teve também sketchbook tour de todos esses sketchbooks que eu estou falando também, mas esse é mais um geral, né? Então, em 2017, 2018, até hoje, pelo menos 2021, boa parte dos meus estudos em aquarela, eles estão literalmente em folhas soltas. Eu não estou mais usando sketchbook costurado ou argolado, tá? Literalmente usando em folhas soltas, porque eu estudo direto nos blocos de aquarela, depois eu solto, depois eu vejo se eu quiser encadernar ou guardar tudo compiladinho, eu faço isso depois. Então, eu não começo um sketchbook já encadernado, eu deixo para encadernar ele depois. Tem também um sketchbook encadernado com papel mulando roá 100% algodão, existe um sketchbook que eu encadernei com a estampa dos cactos, existe um sketchbook encadernado com argola, com várias estampas que eu fiz, que era mais fácil de soltar, e eu comecei a fazer isso em 2017. E aí, existem também meus estudos mais antigos, que era literalmente tudo solto, artes sem sequências, artes são mais aleatórias, seguindo referências de estudos. Existem os estudos mais recentes, seguindo uma lista de elementos para os desafios que eu sempre faço lá pelo Instagram, que eu sou maluca por isso. Inclusive, tem no grupo do Discord, para quem quiser entrar. E existe também os que eu mencionei, que tem os estudos de aquarela que eu faço, que eu retiro direto dos blocos de aquarela, né? E aí, com o tempo, eu usava esses meus sketchbooks de várias formas, em vários tamanhos diferentes, em vários tipos de folhas, encadernados, argolados, soltos. Então, com o tempo, ficou muito mais confortável de experimentar, de testar tudo que tem na minha mente. Eu parei de querer seguir uma ordem cronológica do sketchbook, uma ordem, umas regras, tipo, tem que ser na vertical, a quatro, encadernado, ou alguma coisa do tipo. Quando a gente começa um livro, que a gente só quer que seja bonitinho, e o que eu vou fazer nessa página? Eu estou muito mais intuitiva, então, eu posso usar o mesmo sketchbook de cabeça para baixo, numa mesma folha, pode ter uma arte na vertical e uma arte de ponta cabeça, de lado, manchada, sobreposta. E, se olhar de uma forma geral, isso cria mais movimentação para a pessoa que está observando e analisando o seu sketchbook, como se ela estivesse lendo o seu sketchbook. Ela vira de ponta cabeça, aí volta, aí vem na horizontal, não fica uma monotonia, só passando as páginas para o lado. Ela se diverte mais olhando aquele livro-objeto, como eu tinha mencionado antes. Tem uma certa movimentação durante essa timeline. Então, eu não me controlo mais em fazer tudo certinho. Eu faço muito mais impulsivo e mais intuitivo. E a forma de guardar tudo nesses cadernos e livros é uma forma relaxada, tranquila, desapegada. E foi algo interessante que eu percebi durante o meu processo criativo durante todo esse tempo usando o sketchbook. E você, já parou para observar como que você analisa e como que você usa seus sketchbooks? Porque isso influencia no seu processo criativo e mostra como que ele vai e como ele vai evoluindo. É muito interessante de analisar isso. Eu gostei bastante. Sobre o grupo do Discord, é um grupo que eu criei secreto para a gente poder interagir para quem gosta de conversar sobre assuntos de processo criativo, arte ou qualquer outro assunto. Eu liberei esse Discord, esse servidor do Discord para a galerinha que me segue nas lives da Twitch, da Plataforma Roxa, que eu já andei comentando aqui pelo canal. Tem todas as minhas redes sociais para quem ainda não conhece meu trabalho. Existe o Cantinho do Café, que foi como eu nomenclaturei uma das categorias da sala do Discord. E outras categorias que fazem parte. Se você quer divulgar seu trabalho, se você conhece indicações de materiais ou ideias ou oportunidades de trabalho. Dá para a gente também jogar junto, dá para a gente compartilhar suas artes, seja em desenho tradicional ou arte digital ou colagem. Se você tem alguma dúvida, se você quer feedback, a gente faz os desafios mensais lá pelo Discord também, como eu também aviso pelo Instagram. E para a galera que fez curso comigo de aquarela, também tem uma sala específica, especial para você poder participar e se ainda tiver qualquer dúvida sobre aquarela específica, sobre curso também, também tem essa opção e acesso que vocês podem ter aqui no Discord, tá bom? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreve aí no YouTube. Eu estou quase alcançando 11 mil inscritos. Eu fico muito feliz com isso. Muito obrigada por apoiarem meu trabalho e confiarem em mim. Me segue nas redes sociais que estão sempre embaixo dos vídeos. Me segue lá na plataforma roxa que eu estou sempre fazendo alguma live, pintando, criando, desenvolvendo alguma coisa. Muito provável os produtos da loja. E é isso. Nos vemos nos próximos vídeos. Tchau! Tchau!